Bom, amigos do canal Diário do Passarinheiro, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo, quero deixar desde já o meu muito obrigado, obrigado a você que está contribuindo com o nosso canal, deixando o like, deixando o comentário e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma experiência que eu tive, uma experiência minha, o que eu estou falando aqui, o que aconteceu comigo, não é dica de manejo, não é uma dica de manejo, é o que eu fiz e deu certo, você pode fazer e não dá certo, mas eu vou contar uma história breve para vocês, o último, eu peguei um coleiro e ele era bucha, esse coleiro era bucha, eu peguei e fiz o seguinte, deixei ele na gaiorinha dele, que era cantando, estava cantando muito pouco, resolvi fazer de bucha e assim foi, fiquei com esse coleiro um tempo, né, aí apareceu um amigo meu aqui e fez o seguinte comigo, deixou uma fêmea aqui em casa, falou, fica com essa fêmea para mim aí, que eu cuido dela para mim e assim foi, eu fiquei com essa fêmea aqui dois meses, deixei ela aqui em casa na gaiorinha e ficou com a fêmea, e a fêmea ficou aqui em casa, né, o que que aconteceu? Eu vi que o coleiro começou a mudar o comportamento dele, o meu bucha começou a mudar o comportamento, começou a pegar um vigor, né, pegar uma ordem e cantar mais, com mais vontade, eu falei, depois esse bucha, cara, ele pode me surpreender, o que que eu fiz? Eu peguei um voador, coloquei um ninho, coloquei um ambientezinho de acordo para eles poderem se relacionar, né, o passarinho com a fêmea, um macho com a fêmea, e o que que eu fiz? Eu soltei os dois juntos, cara, um voador, um voador de 80 centímetros por 40 de largura e um voador de 80 por 40 e mais de altura, 40 de altura, 40 de largura e oitenta de comprimento, peguei e fiz isso, cara, o coleiro desandou a cantar, eles ficaram uma semana juntos, e o coleiro tava cantando absurdamente, já tava partindo filhote, já, o que que eu peguei e fiz? Separei ele da fêmea, o coleiro cantou muito, muito, muita quantidade mesmo, e o que que acontece? Isso não é uma dica de manejo, é só, foi só uma, uma tentativa de resgatar um passarinho que já tava perdido, um passarinho que já não é, que era um bucho, que já não tava mais no seu, na sua capacidade plena de canto, e acabei fazendo isso pra, é, restaurar, recuperar esse pássaro, né, eu vou deixar aí pra vocês verem agora o vídeo dele junto com a fêmea, e o como que eu, e como que eu deixei, e como que ele ficou, ele tá cantando junto com a fêmea, dentro do gaiolão, veja aí. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado.